Galera, hoje, enfim, chegou a expansão do Cyberpunk 2077, a Phantom Liberty, e ela é a continuação da jornada da CD Projekt Red em tentar terminar, aparentemente, esse jogo de verdade. É mais um passo em redenção a esse game, tentando fazer correções desde o lançamento, ele veio com bastante problemas e, aos poucos, vem melhorando, inclusive as notas do Metacritic. Cyberpunk 2077 são bem positivas. Mas o jogo também é a introdução de uma nova tecnologia. A NVIDIA está usando o Cyberpunk 2077 para ser o seu tech demo do DLSS 3.5. Essa nova tecnologia tenta dar umas corrigidas no Ray Tracing. Acredite se quiser, é complicado fazer Ray Tracing. Não é só a sua placa de vídeo que perde performance, tem várias outras coisas envolvidas e a gente vai discutir bastante delas nesse vídeo. E, especialmente, se o DLSS 3.5 é bom ou não. E a resposta, infelizmente, não é tão categórico nem um sim, nem um não. Galera, antes de a gente continuar com o vídeo, esse conteúdo tem o apoio da GVG Mall. Se você está de olho em uma cópia do Windows 10 ou Windows 11 ou também está de olho aí na suíte do Office, esse é um dos sites com os preços mais competitivos que você vai encontrar na internet. E se você quiser economizar ainda mais, você pode usar o nosso cupom, o AR25. E com ele, você vai conseguir ofertas como, por exemplo, o Windows 10 Pro, uma chave vitalícia, por R$ 79. O Windows 10 Home também sai por um preço super competitivo. Você paga R$ 72 usando o cupom AR25. Lembrando que você tem o upgrade gratuito para o Windows 11 nessas cópias. Se você está de olho no pacote do Office, o Office 2021, uma chave vitalícia, com o nosso cupom, sai por R$ 264 e também vai encontrar versões como, por exemplo, o Office 2019, que você consegue por R$ 239. E o Office 2016 também está disponível. Você paga R$ 136 sempre usando o cupom AR25. Você faz a aquisição desses produtos e através do seu e-mail vem uma chave. Aí basta você abrir qual é o programa que você quer habilitar, se é o Office, ou, por exemplo, se você quiser ativar o Windows, você coloca essa chave e passa a ter o seu produto validado. E nós agradecemos a GVG Mall pelo apoio na produção de conteúdo aqui no Adrenaline. O DLSS 3.5 tenta resolver um problema sério do Ray Tracing. A gente ainda está numa versão muito rústica dele. Então, diferente de filmes da Pixar ou animações 3D que vocês assistem no cinema, em que tem grandes quantidades de traços de luz sendo gerados para fazer a imagem final, os games ainda estão num estágio muito rudimentar. Mesmo que a gente use uma configuração do Ray Tracing alta, a gente ainda não tem informação bastante. Estamos falando até mesmo quando a gente trata, por exemplo, configurações como Overdrive no Cyberpunk. Se você olha como o Ray Tracing é feito hoje, ele parece mais ou menos essa cena aqui. Você tem o traçamento dos raios para os pixels, só que o resultado final, por conta de como esses raios se comportam, é vários e vários e vários buracos. Tem muitos motivos para isso acontecer. Um deles é como a luz vai rebatendo entre outros objetos, você às vezes acaba tendo elas concentradas em mais regiões. Então, obviamente, lugares que você tem um reflexo com brilho muito forte, é onde também está indo mais rápido os traços de raio de luz. Enquanto que lugares mais escuros, às vezes a gente não tem informação. Então, por exemplo, nessa cena aqui embaixo dos bancos está escuro. É em partes porque, obviamente, não tem tanta luz sendo projetada ali. Mas, ao mesmo tempo, pode ser só uma casa em que a gente tem uma falta de informação, por conta dos poucos traços de luz que a gente tem disponível. Outra coisa que acontece, vocês estão percebendo que tem uma cintilação. Tem muita cintilação, porque como cada frame que é feito é calculado esses traços e eles estão em baixa quantidade, o resultado é que de tempos em tempos o traço está em um lugar, hora está em outro, hora está em lugar, outro está em outro. E o resultado disso é que nós temos um problema sério com cintilação na imagem. Então, por exemplo, quando a gente dá uma olhadinha no portal. Em portal RTX, a gente tem um cenário em que, se você cuidar ali em torno das paredes, em torno do cubo, vocês vão perceber que tem alguns lugares em que a imagem fica cintilando. Isso está acontecendo porque, realmente, está trabalhando em cima de uma informação muito instável. Cada vez que é calculado os traços de raio de luz, você recebe um ponto um pouquinho diferente do outro. E quando a gente coloca lado a lado, a imagem está meio que piscando e ela devia estar estável, que é o que, justamente, o DLSS 3.5 está prometendo nesse comparativo aqui da NVIDIA. Então, a questão é, a gente tem muito ruído, mas existem técnicas para tirar o ruído. O famoso The Noise, que é muito usado no Ray Tracing. Então, você tem um cálculo em que você tenta usar as informações, as poucas informações disponíveis, e fazer o que temos aqui nesse comparativo da imagem. A gente não consegue fazer todos os traços de luz, como tem ali na direita, tem uma quantidade maior. A gente trabalha com os poucos que tem e tenta fazer, via The Noise, uma interpolação suficiente para você ter uma imagem minimamente consistente. Então, é a imagem central aí nesse comparativo. Só que cada decisão que você toma do The Noise pode ter um efeito diferente. Então, diferentes técnicas de The Noise vão trazer diferentes efeitos. Então, por exemplo, aqui temos um exemplo da Unreal Engine 4 e o The Noiser ali à esquerda. Ela tem um problema que está deixando uma espécie de um fantasma depois da trajetória do movimento do personagem. E isso acontece porque uma das formas de preencher os espaços é você pegar e usar um pixel anterior. Então, você não sabe qual é a iluminação que devia ter no pixel, mas no pixel anterior foi calculado um traço de luz ali e ele deu a se dado. Então, você aproveita essa informação que foi acumulada de traços anteriores e usa nos próximos frames. O resultado é isso que está acontecendo na tela. Às vezes, ficam os pixels que não deviam ficar. O resultado é basicamente aquele efeito de TV ruim com bombril em que você tem um pouco de jogador meio que duplicado, meio que um chuvisco rolando. É esse problema de informação tentando ser compensada e nem sempre os pixels que estão sendo reaproveitados deviam ser reaproveitados. Isso nos traz ao DLSS 3.5. Ele tenta resolver esse problema da forma favorita da NVIDIA nessa geração, que é via inteligência artificial. Então, a gente já pegou no pé da NVIDIA de lançamentos da série 40 de não terem tanta performance e muitas vezes a empresa usar o Machine Learning e os seus núcleos tensores para tentar compensar isso. Nesse vídeo, a gente vai ver como isso tem resultados positivos, mas também é um desafio e tanto, já que a gente ainda está trabalhando com pouca informação de pixel e muito Machine Learning para tentar compensar. Antes da gente começar a explicar como é que é o processo da DLSS 3.5, tem que, mais uma vez, reclamar como as tecnologias da NVIDIA estão se perdendo na sua nomenclatura e como está ficando difícil explicar elas por conta disso. Fica visível como a NVIDIA quer concentrar o seu marketing em alguns nomes. Então, obviamente, eles já têm o nome GeForce, eles têm o nome RTX que tem condensado essa nova geração, mas eles também têm se esforçado bastante em tornar o DLSS um branding forte, tornar uma marca com força, com peso. Você ter o DLSS é o diferencial. O problema é que o DLSS virou um guarda-chuva por um monte de coisa que não faz sentido. Então, por exemplo, está sendo colocado um conjunto de tecnologias que simplesmente não fazem sentido até pela nomenclatura. O DLSS se chama o Deep Learning Super Sampling. Então, é a tecnologia que originalmente surgiu para você renderizar num tamanho menor, usar o Machine Learning para pôr mais pixels e fazer uma resolução final maior. Isso não tem nada a ver especificamente com, por exemplo, Ray Tracing, também não tem muito a ver com gerador de quadros, mas a NVIDIA foi colocando os Frame Generator e agora esse novo cálculo de traços de raio, tudo junto no guarda-chuva do DLSS e eles fazem coisas que não são Deep Learning Super Sampling especificamente, eles são outras coisas e aí fica essa maçaroca. Para mim, a maior prova que esses nomes não fazem sentido é que agora a NVIDIA tem uma tabela para explicar o que do DLSS 3.5 funciona em cada placa de vídeo da série deles. Então, o Ray Reconstruction, que é o que a gente vai falar aqui, que é essa melhora do Ray Tracing, funciona em todas as placas RTX, mas, por exemplo, o gerador de quadros vai funcionar só nas placas RTX 40, tem tecnologias que funcionam em algumas coisas, tem tecnologias que não funcionam em outras, mas todas se chamam DLSS e isso, para mim, é um indicativo claro que a empresa devia separar mesmo essas tecnologias. Isso acontece também nos jogos, quando você abrir o Cyberpunk vai estar lá disponível o DLSS, vai estar disponível o Ray Reconstruction e vai estar disponível o Frame Generation. Então, são três coisas diferentes que a NVIDIA chama de DLSS 3.5, mas, na minha opinião, deveriam ser realmente chamadas separadamente, afinal de contas, fica muito mais simples até de eu te explicar. Frame Generation RTX 40, Ray Reconstruction todas as RTX, DLSS todas as RTX. Não precisa nem de uma tabela mais. Chega de eu ficar reclamando, vamos diretamente para o que é o Ray Reconstruction, uma das tecnologias presentes no DLSS 3.5 e disponível para todas as GeForces RTX. É mudar como são feitas as etapas do Ray Tracing para aproveitar o Machine Learning para tentar resolver esse problema do algoritmo do Ray Tracing. Então, ao mesmo tempo em que o modelo que foi construído para aumentar a imagem de um tamanho menor para o maior está fazendo novos pixels, ele também foi treinado para entender o que ele tem que pôr nesses buracos entre os traços de luz que não foram feitos na imagem. Exemplos de problemas que o Ray Reconstruction está tentando resolver. Primeiro, a gente já mencionou que é os pixels que ficam presentes ainda e não deviam estar mais presentes na imagem. Em demonstrações da NVIDIA, eles mostram um carro que está avançando muito rápido e o farol do carro está iluminando a luz ou a rua em torno dele. A gente sabe que não é assim que um farol se comporta, ele ilumina só na direção em que está virado lá para frente. Então, isso seria um exemplo de informação errônea sendo usada, por isso que uma área que não devia estar iluminada está sendo iluminada. Outro problema é quando o Denoise vai lá e preenche uma área que não devia ser preenchida. Então, tem um espaço que ele não tem informação de traços de luz, está um ponto preto, devia ser preto, porque é uma superfície realmente, um filete ali não iluminado, tem alguma sombra bem, algum detalhezinho ali que não devia ter luz. O Denoiser vai lá e entende que aquela área devia ter uma iluminação, faz uma interpolação e ilumina uma área que devia estar escura. Esse é outro problema que também busca ser resolvido. E, por fim, a falta de nitidez. Então, como o Denoiser precisa tentar, dentro do possível, entregar uma imagem mais homogênea, em alguns momentos ele descarta informação por conta de precisar fazer essa interpolação entre quadros e não ter informações entre eles. Então, por exemplo, você tem um quadro, um pixel aqui deu a informação que tem que ser azul e outro pixel deu a informação aqui que tem que ser branco e você tem vários pixels sem informação aqui, o que ele vai fazer? Ele vai interpolar do branco ao azul progressivamente até chegar de uma cor até a outra. Não era isso que devia acontecer. Digamos que aqui está exatamente a borda do objeto, branco. Então, esse pixel devia ser branco e daqui para cá tudo já devia ser azul. Só que como nós não temos os traços de luz no centro, você acaba tendo que fazer essa interpolação, fazer esse erro de informação que tira muito da nitidez da imagem. O DLSS 3.5 tenta resolver tudo isso porque ele não tem apenas a informação dos traços de luz, os poucos que foram feitos. Ele também tem a informação dos motion vectors. O DLSS sempre trabalha com informação do jogo, então ele sabe que aqui tem um objeto que termina nesse pixel e daqui para frente ele pode aplicar já a cor do próximo porque ele tem as informações dos motion vectors e pode com isso cruzar essas informações. E é claro que tem que ter o temperinho de Machine Learning. Então, a NVIDIA afirma que o DLSS 3.5 ele foi treinado para fazer tudo isso e o modelo é cinco vezes maior que o modelo anterior. Ou seja, a NVIDIA foi lá e deu a imagem renderizada com quanto tempo levou para fazer elas, não importa que tenha demorado muito, mas dá a imagem de referência que devia ser, dá para ela a imagem com problemas faltando informação e fica treinando ela para acertar a imagem aqui no centro e a imagem correta que devia ser a referência, só que ela deu cinco vezes mais informação que o modelo anterior. Ou seja, treinou muito mais a máquina para tentar chegar a um resultado final melhor. Isso resolve tudo? Acho que está na hora de a gente dar uma olhada nas diferenças como ficou nos nossos testes. O primeiro detalhe que eu já vou antecipar é que, infelizmente, o Ray Reconstruction está um pouquinho limitado no uso. Então, a NVIDIA só está liberando ele, por enquanto, para o modo Overdrive. Então, isso já lima bastante gente de poder testar isso, já que o modo Overdrive só vai funcionar em placas mais potentes. Então, você vai ter caras da série 40 com uma 4070 Ti ou vai ter que ter uma série 30 muito potente, uma 3090 Ti, uma 3080 Ti. Se a sua placa de vídeo não for bastante potente, é difícil você conseguir usar o modo Overdrive porque ele é muito pesado, são muitos traços de luz. A intenção não é limitar o Overdrive, mas, no momento, ele está vinculado a você colocar o jogo no modo Overdrive. A gente vai quebrar isso, porque aqui é o Adrenaline, mas, em teoria, você deveria testar somente com placas High End. Nós fizemos nossos testes usando aqui uma 4080, está no modo 4K, com o DLSS no modo Qualidade e com o Ray Tracing, então, no modo Overdrive. Essa primeira cena, nós temos, então, o Ray Reconstruction desativado e, quando a gente ativa ele, é rápido de perceber como a cena muda em vários lugares diferentes. Então, o primeiro lugar que me chama a atenção é, lá ao fundo, ter um prédio preto com uma fachada bastante cheia de vidro, é perceptível, primeiro, como está muito mais nítida a resolução do reflexo e, também, como, na verdade, aumentou o contraste da cena como um todo. Então, se a gente vai lá e olha, por exemplo, em detalhes, esse gramado central, perceba como, na direita, nós temos mais nitidez na vegetação e, também, temos mais iluminação. Enquanto que, no Ray Reconstruction desligado, nós tínhamos essa cena um pouquinho mais escurecida, o Ray Reconstruction ligado está trazendo, está deixando mais viva a vegetação ali na parte central. Outra coisa bastante óbvia é que o reflexo melhorou muito de qualidade nessas pilastras amarelas e rosa. Ver como ela está sem foco na Ray Reconstruction desligado e ela tem um foco aqui à direita. Um efeito não intencional, infelizmente, é voltar um problema do DLSS em suas versões anteriores. Veja que, com o Ray Reconstruction, nós temos um problema de ghosting atrás dos personagens. Veja como eles deixam um rastro atrás deles. Não está acontecendo com o Ray Reconstruction desligado. Isso era um problema das primeiras gerações do DLSS e, aparentemente, ele voltou aqui. E aqui vem um ponto, como o modelo foi treinado com o DLSS e o Ray Tracing junto, o novo modelo acaba impactando não só no Ray Tracing. Nós temos um novo modelo de DLSS, ele recebeu um novo treinamento e o resultado é que algumas coisas melhoraram. Então, eu tenho a impressão que a nitidez não só do que envolve o Ray Tracing, a imagem está com mais nitidez, só que, em contrapartida, esse defeito do ghosting está de volta. Então, de vez em quando, os personagens meio que deixam um rastro ali para trás. É menos perceptível com a cena aberta, então, se você não está olhando tão em detalhe, mas se você for mais cuidadoso, tiver um olhinho um pouquinho mais apurado, vai perceber que tem um leve borrão em torno de alguns dos personagens que estão se movendo aí pela tela. É um efeito negativo bem ruim. Mas a cena, como um todo, está muito mais viva. Eu acho que se você bate o olho, em geral, o saldo é muito mais positivo do que negativo, os reflexos estão muito melhores, a nitidez da imagem está mais interessante, a cena, como um todo, está com contrastes mais vivos. Então, eu acho que, para a maior parte da galera, a impressão é que essa imagem com o Ray Reconstruction ligado é mais interessante do que ele ter desabilitado. Próxima cena, essa aqui, as minhas impressões já não são tão positivas assim, não. Ray Reconstruction desligado, temos essa cena aqui com esse pavimento de mármore, em que a gente vê como tem baixíssima definição, um reflexo ali na parte central. Habilitando o Ray Reconstruction, a diferença é muito notável. Então, você tem ali aqueles painéis à esquerda, na cor verde, eles ficam bem mais definidos, dá para ver claramente o que é que está lá, dá para ver que é tipo um desenho de uma espécie de planta, enquanto que na direita também dá para começar a ver os símbolos escritos na lanterna, enquanto que aqui quase não dá para perceber que são caracteres, e quando a gente troca para o Ray Reconstruction, surgem os caracteres, fica até legível, dependendo do que está escrito ali. Obviamente, eu não entendo, não sei ler letras japonesinhas, mas se eu soubesse ler, eu até conseguiria começar a dizer o que está escrito naquela lâmpada, tudo resultado de um aumento de nitidez. Quando a gente olha bem de perto, dá para ver que a diferença de nitidez é bem grande. Mas aí, agora começam os problemas. Algoritmos e Machine Learning, você faz ajustes para um lado, mas às vezes você tem efeitos negativos em outro lado. E isso está claramente acontecendo aqui. Então, por exemplo, uma coisa que está visivelmente mais positiva no Ray Reconstruction é que ele está escurecendo em torno dos azulejos. Então, veja que tem frestas entre eles que estão escurecidas no Ray Reconstruction, principalmente mais na parte de cima, enquanto que sem o Ray Reconstruction, usando o DLSS anterior, ele começa escurecido, mas ele começa depois a iluminar essas frestas. Isso é, obviamente, um erro do algoritmo. Ele está entendendo ali que não tem raios de luz ali o suficiente e ele está pegando, interpolando, iluminando uma região que não deveria ser iluminada, ou deveria ser escurecida, como está acontecendo ali na lateral direita. Mas veja que, por algum motivo, o nosso comparativo desaparece a textura do mármore. Ele parece um metal, quando você abre de novo a cena e coloca lado a lado. Por algum motivo, o nosso mármore deixa de ser mármore. Parece que vira uma placa de metal quando a gente liga o Ray Reconstruction. Outra coisa que me desagradou é como a cena muda de cores e puxa mais agora, por exemplo, que o Ray Reconstruction está tudo meio cinza, enquanto que, quando a gente não usava ele, a cena tinha uma cor azulada que parece fazer sentido com a iluminação lá do fundo. Tem uma luz azul que está afetando o ambiente e ela é mais perceptível quando a gente não tinha o Ray Reconstruction e agora com ele a gente não tem mais ela. É uma mistura de coisas que eu gostei com coisas que eu não gostei. E é uma coisa que a própria NVIDIA admite no seu vídeo de apresentação do DLSS 3.5. É difícil fazer isso, porque você toma decisões que vão impactar de forma negativa em outros... Fazer o ajuste, né? Para quando você aplica nitidez e quando você não aplica nitidez, às vezes trazem efeitos positivos em um lugar, mas em outras cenas vão ter um efeito negativo. Aqui a gente está vendo alguns efeitos negativos da imagem. Eu não tenho tanta certeza se eu gosto mais da imagem com o Ray Reconstruction. Eu gosto mais dos reflexos, a definição deles está melhor, mas tem outras coisas que eu gosto mais quando a tecnologia estava desligada. E outra coisa que é perceptível é como às vezes o contraste está muito alto. Então dá para ver que tem um efeito de nitidez que está um pouquinho passado do ponto. Então partes desse reflexo tem uma nitidez muito alta, enquanto que outras partes dele estão fora de foco. E esse contraste também dá um efeito que na minha opinião não é bom. Não é tão positivo quanto eu gostaria. Então aqui fica um meia-meia, vai. Se eu tivesse que escolher qual das duas cenas eu prefiro, eu teria um pouquinho de dificuldade de escolher porque cada uma tem suas vantagens e os seus problemas. Agora de volta para os momentos em que não tenho dúvida de que o Ray Reconstruction se saiu melhor é a questão da iluminação do ambiente. Nós temos um problema no Ray Tracing justamente daquele de guardar informações de pixels anteriores. Isso era muito ruim, especialmente quando o Ray Tracing começou a aparecer. Games como Control, por exemplo, quando você se movia pelo mapa às vezes parecia que a parede era de gelatina no reflexo porque ela vinha com muito atraso comparado com o resto da cena. E isso está acontecendo no Cyberpunk. Então nessa cena aqui nós temos uma luz que troca e faz com que o ambiente também troque de luz. Aqui a iluminação global usa o Ray Tracing. Se a gente desacelera fica isso mais evidente. Então por exemplo aqui nós temos uma imagem em um... temos aquele painel colorido, né? Então se ele está aqui na cor verde vê que o cenário está todo verde. Eu vou tentar mostrar para vocês pausando como às vezes a troca de cor lá do painel demora para acontecer. Essa cena agora está em 33% de velocidade então se o painel está aqui amarelo trocou para o roxo olha quanto tempo vai levar para o chão efetivamente ficar roxo. Está quase atrasando, né? Quando entra o azul é que o chão começa a querer ficar roxo. Então inclusive eu sou capaz de pausar esse frame com cores inconsistentes. Nesse frame aqui não tem consistência nenhuma. O chão está amarelado em uma cena em que as luzes da parede são vermelhas e roxas. Não faz sentido essa cor. Se a gente habilita o Ray Reconstruction aqui ele está rodando vou para ele rodar em velocidade normal perceba que a troca é mais instantânea. Se você olhar com muita atenção você talvez consiga perceber um leve atraso entre a troca da luz ambiente ali em cima e como ilumina o chão. Mas veja que o intervalo é muito mais curto. Vou voltar aqui para o Ray Reconstruction desligado e vocês vão perceber do que eu estou falando. O chão está chegando parece atrasado com a troca de luz da parede. Então aqui é uma vitória bastante clara para mim do Ray Reconstruction versus a tecnologia anterior. Nos reflexos aqui não mudou tanto. Vê que não tem tão mais definição o reflexo ali no chão mas o que importa é que o ambiente está sendo iluminado de forma mais coerente com a luz que está ali em cima. Beleza, eu prometi que eu ia quebrar o teste e a gente quebrou. Agora a gente vai trocar de uma RTX 4080 para uma RTX 3060. A gente vai rodar o overdrive em uma 3060. Como nós conseguimos isso? Mal. Nós temos aqui uma cena em Full HD usando o DLSS no modo ultra desempenho. Ou seja, essa cena na verdade está sendo realizada em 360p ampliada até 1080p. São três vezes mais pixels do que originalmente tinha e o resultado é bastante evidente. A cintilação, os efeitos negativos de a gente fazer dessa forma estão bastante escancarados. Então olhando essa cena bem complicada nós temos visível primeiro como tem muita cintilação lá em cima naquela vegetação porque justamente tem tão pouco traço de luz que o algoritmo meio que fica louco. Algo que acontece também ali no topo daquela loja vê que ali onde tem aquelas lajotas elas estão meio que piscando e também outros elementos como a grade outros elementos de metal que estão simplesmente piscando de tão poucas raios de luz que tem o algoritmo acaba não conseguindo fazer o denoise muito bem. Se a gente vai lá e habilita a cintilação desaparece então em cima ali da loja está muito mais fixo quando a gente olha aqui em detalhes vê como ela não tem mais toda aquela cintilação acontecendo ali na parte de cima a vegetação também foi bem mais resolvida mas como eu disse às vezes você puxa de um lado e acaba complicando de outro. A primeira coisa que a gente percebe é que perdeu muitas das partículas então vê que tem muito mais folhas caindo quando a gente não tinha o Ray Reconstruction e quando a gente habilita ele mais disso é perdido então agora são bem menos as partículas que estão caindo ali da árvore e também dá para ver a diferença principalmente nos personagens a gente acabou piorando ainda mais o Ghost em torno deles vê que eles têm realmente um um efeito muito bizarro em torno dos personagens pela baixíssima quantidade de informação que a gente está dando agora para o DLSS e também pelo fato de que ele tem bastante aumento de nitidez na imagem então esse defeito que a gente está vendo essa aura em torno dos personagens é algo comum de quando você aplica em excesso um filtro de nitidez você puxa a barrinha vai puxando vai puxando vai ficando cada vez mais zoado e meio que é o que está acontecendo aí nessa imagem nós estamos lá com um excesso de nitidez que dá um efeito bem negativo em outros lugares isso também é perceptível como lá na parte de trás em favor do Ray Reconstruction a gente tem uma imagem muito mais estável menos problema de cintilação a grade está piscando menos mas olha como ficou bem artificial ali principalmente mais na parte da direita da imagem onde tem aquela torre preta e amarela ela está com um visível excesso de nitidez o efeito não é tão positivo tipo de coisa que você pode ajustar na própria escolha de nitidez o DLSS te dá a opção de mexer nessa barra de nitidez mas nos mostra a diferença em como o DLSS mudou bastante na sua versão 3.5 isso aqui é um óbvio exemplo só de experimento tipo olha isso você não vai ligar o overdrive em uma RTX 3060 você não vai querer jogar assim e você não vai resolver se você liga o DLSS 3.5 também não está tão legal acho que talvez menos pior mas também não está legal o resultado que você aplica a isso mas é mais interessante para a gente olhar como um experimento mesmo ver como o DLSS mudou bastante seu comportamento e como ele toma decisões muito diferentes agora que ele tem um novo modelo com 5 vezes mais informações e outros parâmetros que ele usa ele nitidamente pega mais pesado no aumento de nitidez e também descarta muito mais informação para evitar as cintilações comparado com o seu modelo anterior mas em contrapartida ele retornou a ter problemas de ghosting de informações de pixels que deviam ser descartadas e estão aparecendo que nem essa praticamente essa pintura impressionista ali as pessoas bem no meio do mercado o negócio parece que você você tomou alguma coisa a impressão que tem é que você bebeu alguma coisa que você não devia seu cérebro está processando um rolê que não devia estar acontecendo bom galera essa é uma visão geral do DLSS 3.5 ele é muito interessante até porque ele acaba nos mostrando a discussão sobre os limites do Machine Learning a gente às vezes fica vendo um conteúdo muito entusiasmado com novos modelos mentais novos modelos de aprendizado da máquina que isso vai chegar a um modelo perfeito a verdade é que o Machine Learning tem suas limitações então a gente está vendo aqui claramente que a NVIDIA deu cinco vezes mais informação para o DLSS deu mais informações sobre Ray Tracing ele está juntando essas informações entregando algo que não é perfeito não é linearmente uma evolução a gente tem retrocessos pelo menos na minha impressão aqui já mais subjetiva mas e também algumas mais objetivas como é o caso do excesso de ghosting que está acontecendo aqui mas Machine Learning é difícil e principalmente algoritmos também são difíceis você toma decisões que mexem em uma ponta mexem na outra e dentro do possível as tecnologias avançam mas também nenhuma delas faz milagre então é sempre um bom uma boa lembrança para a NVIDIA em não ficar apostando 100% em Machine Learning e lembrar que gerações futuras de placa de vídeo também precisa de mais performance lembrem de dar mais pixels o modelo de vocês do DLSS 3.5 é muito maneiro mas não esqueça de futuros lançamentos dar mais performance para a gente ter mais traços de luz e mais pixels para que esse seu algoritmo tenha mais informação e entregue bons resultados tipo não pôr uma 3060 para fazer em 360p e achar que Machine Learning vai fazer milagre por exemplo galera para mais testes com hardware é só vocês assinarem o canal vocês ficam sabendo quando a gente testar alguma nova tecnologia algum novo lançamento e a gente se vê numa próxima tchau tchau tchau